CINEMA AVENTURA Começando mais um podcast Cinema Aventura, estreando hoje com o Segmento Sagas. Com um filme que revolucionou o cinema e tornou-se um novo clássico da ficção científica. Eu tô falando de Matrix. Antes, uns recadinhos básicos. O Cinema Aventura cobre os aspectos mais relevantes de alguns gêneros emocionantes da sétima arte. Como filmes de ficção, aventura, ação, westerns, guerra, artes marciais, enfim. Lembrando que temos uma página no Facebook e estamos no Podbean, no Soundcloud, no Spotify e no YouTube. E nesses lugares você vai procurar podcast Cinema Aventura. Cinema Aventura tudo junto. Escreva-se, curta, porque isso é muito importante pra gente. Começando hoje essa saga com dois novos membros aí do podcast Cinema Aventura. Ele, que é professor de filosofia formado na UEL, cinéfilo apaixonado por porradaria e terror. Adriano Borges. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Tamo aí na atividade. E o homem que possibilitou muitas coisas aqui no Cinema Aventura. Jornalista, membro também do canal Foca nos Nerds, do YouTube, que comenta aspectos introspectivos da cultura pop. O nosso bucaneiro, espadachim, Bruno Silva. Caramba, hein? Que apresentação. Fiquei até honrado agora. Então, eu vou dar um pequeno resumo aqui da vida do Ken Reeves, pra até a gente chegar no Matrix, coisinha rápida. O Ken Charles Reeves, que quer dizer, brisa fresca sob as montanhas. Nascido em Beirute em 2 de setembro de 1964, filho de Samuel Nolan Reeves Jr., geólogo sino-americano que abandonou a família e sumiu no mundo. O Ken Reeves só foi encontrar ele quando ele tinha 13 anos. O Samuel tava preso por porte de drogas no Havaí. E filho também de Patricia Taylor, ex-dançarina de boate, que posteriormente mudou-se para a Austrália e depois para o Canadá. Ela acabou tornando-se figurinista, inclusive trabalhando para a Dolly Parton e o David Bowie. O mais curioso é que o Ken Reeves, quando era criança, teve o Alice Cooper como babá. A mãe se casou 3 vezes. Ele tem mais 3 irmãs. A Kim, que é a irmã biológica. E as meias irmãs, Karina e Ema. Essa última irmã por parte de pai. Na escola, ele não se dava bem nas aulas, com os colegas e professores, mas começou a atuar nessa época. Além dessa paixão, ele teve outra. Era goleiro de hóquei. E se não fosse por um machucado que o fez desistir da carreira, ele ia seguir em frente e sonhava em estar na seleção olímpica de hóquei. Paul Aron, que foi marido de Patrícia, também o ajudou a ingressar no cinema. Ele, como produtor, o colocou como assistente de produção com 15 anos. Estreou como ator em um episódio de Hanging In, de 1984, e no cinema em 1986, no filme Veia de Campeão, filme estrelado pelo Rob Lowe e pelo Patrick Schweiss, que era sobre hóquei. Justamente ele conseguiu o papel porque ele fazia um goleiro. Você sabia dessa, Adriano? Você assistiu isso? Não sabia, não. Acho que a mãe dele teve esse envolvimento com arte, assim, que acendeu a fagulha dele pra ser artista, né? Porque ele tinha tudo pra dar errado, né? Esse histórico que você falou aí. Um ótimo histórico, né? É, um histórico que não é muito promissor, né? A gente pode dizer assim. Nesse início de carreira, ele faz um monte de comédias adolescentes no Canadá e nos Estados Unidos. Faz clipe com a Paula Bidu e, no fim, ele começa a participar de filmes mais importantes. E, a partir de uma participação em Ligações Perigosas, aí melhora um pouco as companhias dele, né? E o primeiro filme de sucesso com ele como ator principal é o filme Bill e Ted. Hã? O que foi? Bill e Ted é maravilhoso demais, cara. É o melhor filme de viagem no tempo já feito. Em 91, ele estava em um grande filme com seu amigo River Phoenix, que é o Garotos de Programa, que foi um sucesso no circuito alternativo. Em 91, ele também foi lançado ao estrelato com o filme Point Break, ou Caçadores de Emoção aqui no Brasil. Vocês querem falar um pouquinho do filme, Adriano? Esse filme foi o que estourou ele, né? Mostraram ele como um astro, assim. Convenhamos, assim, o Keanu Reeves não é um primor de atuação. Ele tem uma cara boa, né? Que faz ele ser relevante pra mim, assim. Ele é um cara mais voltado pra ação, pra porradaria, assim. Ao meu ver. Não sei o que você acha. Você acha que ele é um bom ator? Cara, eu acho que ele tem uma característica que pouca gente tem. Que é assim, é um cara que se você coloca ele como advogado, ou como um assassino, ou que nem lá, um detetive, coisas do tipo, cara, ele combina. Eu não sei o que é isso. Não é que ele é bom um ator, né? Mas ele combina. Tá, você vê o advogado do diabo lá, você vê um advogado, né? Ele tem uma cara boa. Não vou ver, assim. Mas ele não é um primor de atuação, assim, né? Não, é legal quando... Mas é um cara legal, eu gosto dele. Eu acho que ele é um cara mais pra personagem comum, né? Você consegue ver ele como um cara que você veria na rua. Tirando a parte de assassino, que você não sabe se tá vendo um assassino, mas é a cara comum dele e eu não acho que ele seria um bom ator pra um drama biográfico, aquelas atuações de Oscar, estilo Joaquim Fênix ali, que o cara se entrega, entra num método. Não acho que seja a praia dele. Por isso que ele foca mais na ação mesmo. Você vê nos Caçadores de Emoção ali, você vê que é um policial competente, assim. Você consegue ver um policial, né? É, ali no filme, no Caçadores, quem rouba lá é o Patrick Schweiss, né? Ali ele tá legal. Ele é um show de carisma nesse filme. Ele esbanja carisma nesse filme. Até o melhor papel dele, né? Ele é um ator injustiçado, viu, Marcos? Ele é muito carismático, cara. Sim, sim. Ah, só um detalhezinho que eu quero falar do Caçadores, cara. Eu acho que foi o primeiro filme dirigido por uma mulher de ação, nessa ação contemporânea, assim, que deu certo. É, porque não tinha muita oportunidade, eu acho, né? Ah, sim. Talvez seja. É, o ambiente ali de filme de porradaria, de ação, assim, eu acho que não dava muito espaço, assim. Eu acho que é puramente por causa disso, né? Falta de oportunidade. Mas ela é muito boa, né? O filme é muito legal. Aí você vê a carreira dele realmente muda, porque depois disso, cara, ele só tá em produção A. Tá no Drácula, tá no Muito Barulho Por Nada, lá com o Kenneth Branagh, lá com o pessoal. Sim. O Pequeno Buda, que também foi, assim, não foi um sucesso, foi um filme bem fracassado, mas eu acho que é aquele negócio, o cara combina com o Buda também. Que dirigiu isso aí, cara? Foi o Bertolucci? Foi, foi. Ah, tá. Eu não assisti esse filme. Ah, legal, é legal. Não é dos melhores do Bertolucci, mas é bom. E aí depois ele fez Velocidade Máxima, que também foi outro estouro, né? O Velocidade Máxima, ele é um filme que, ao meu ver, ele é B, ele é filme de veículo desgovernado, que tava um pouco na época, que tava um pouco na moda na época. Tinha do trem, lembra do carro desgovernado? Com o Didi Reinhardt. Então, esse filme é um filme de, com um pouco mais de grife, a gente pode dizer assim, né? Sobre o veículo desgovernado ali e tal. Mas estourou, deu muito certo, né? Ele é da toada do... Genéricos do Duro de Matar, né? É, é bem por aí mesmo. Só queria falar um negócio... Tem vários genéricos do Duro de Matar dos anos 90, né? Tem, tem, tem. Dá pra fazer um programa sobre isso. Genéricos do Duro de Matar. É, dá pra fazer um programa sobre isso. Anota a pauta aí, mano. Eu só queria falar... Vocês conhecem um cara chamado Ryan Bates? Não. Já ouviu falar, Bruno? Eu acho que não. Esse cara é um americano. Ele resolveu fazer um protesto contra o consumismo. Aí, o que que ele teve a ideia? Ele pegou a van dele e ele coleciona cópias VHS do filme Velocidade Máxima. Ele pede pras pessoas isso, cara. Se você procurar, vai estar lá no Instagram dele. Ele tem assim, The World Speed Project. É o projeto do cara. Ah, se ele coleciona cópias de VHS do Velocidade... O que que faz diferenciar um VHS do outro? Se ele coleciona, né? Ó, esse aqui é mais raro do que o outro. O que que diferencia, né? Deve ter um... Esse não foi rebobinado, né? O cara... Esse não foi rebobinado nunca. O cara é louco, né? Ah, esse aqui tem uma mancha de ketchup, né? Eu tenho... Antes de você mudar de assunto assim, eu tenho uma... Eu tenho uma lembrança do Velocidade Máxima. Ah, boa. A gente participava da Guarda Mirim na época. Tinha 16, 15, 16 anos, né? Aí... Tinha sempre um momento da semana que a gente assistia um filme ali junto com a molecada e tal. Aí tinha um... O único VHS que tinha lá era o Velocidade Máxima, né? Aí a estrutura lá... A gente vai ver o filme. Qual o filme que a gente vai ver? A gente vai ver Velocidade Máxima. Ah, mas de novo, de novo. Ah, se não for isso, a gente vai marchar lá na rua. Não, então põe, então põe. Pô, bom, legal. Ah, o Keanu Reeves lá, a maior emoção é o filme, então... A gente preferia ver o Velocidade Máxima pela 15ª vez do que ir marchar na rua. Cara, quantas vezes você deve ter assistido esse filme, tá? Fora se passou na sessão da tarde, né? Destaque pra Sandra Bullock que tá radiante nesse filme, né? É, tá. É o começo dela como estrela também, não sei o que você acha. É, é assim. Aí, então... Aí, voltando do Johnny Man e Monique, que a melhor coisa do filme é Dolph Lundgren de Profeta Louco. Nossa, eu não lembrava disso, Marcos. Eu não lembrava que o Dolph Lundgren tava nesse filme. Pois é, né? Aí ele fez o Reação em Cadeia, que eu acho que só o Yuri que gosta desse filme aí. Caminhando nas nuvens, Philem em Minnesota, tudo fracasso. E aí o Advogado do Diabo que deu uma carga a mais aí pro Ken Reeves, aí salvou a pele dele aí. Tiveram que convencer o Al Patino a fazer esse filme, ele não queria fazer nem a pau, né? É, então. E dizem que eles não se davam muito bem, né? Fazendo o filme, né? É, eu acho que o Al Patino é um cara que tem um ego muito inflado, assim. Deve ser difícil trabalhar com ele. É, e ele é o cara do método, né? Então ele devia estar encarnando o Diabo lá, né? É, da escola do Marlon Brando ali. Pô, é o cão em pessoa na época. Que é bem legal esse filme, inclusive. Muito, muito, muito bom. É assim, sim. Você gosta ou, Bruno? Advogado do Diabo? Sim. Gosto, cara, gosto sim. Principalmente por causa do Al Patino, cara. Eu acho que ele tem muita cara de Diabo. Não tem como. Ele tem tanta cara de Diabo quanto o Morgan Freeman tem cara de Deus. Pô, e não fizeram esse filme, né? Dos dois, né? Tem que rolar esse crossover aí, cara. Alguém tem que desenvolver. A gente precisa ver esses dois juntos. E aí? É um processo interessante, né? Então, e a gente chega aí, então, no Matrix. Finalmente, a aposta, né? Da Warner, a aposta de todo mundo. Porque o filme dirigido pela Lana e pela Lily Wachowski, né? Que vieram de um filme chamado Ligadas pelo Desejo. Eu lembro, assim, eu assisti uma vez e eu tinha gostado. E é com a Gina Gerson e com a Tilly lá, a Jennifer Tilly. Antes de gravar o programa, eu fui dar uma olhada no histórico delas ou deles. É difícil a gente falar pra não falar bobagem, pra não falar bosta, né? É delas, né? Elas não fizeram nada antes, cara. Só esse filme que era meio B, um negócio meio noir, assim, meio, né? Não assistiu. Negócio de golpe, né? É, e, pô, fizeram um projeto grandioso com a Matrix, né? Quer dizer, esse papel era grandioso, né? Igual o filme se tornou, né? E o roteiro do Assassinos. Ah, tá, é verdade. Eu tinha visto mesmo. Quer dizer, nada, né? Fizeram nada. Ken Reeves tentando se recuperar e as novatas lá. Por exemplo, foi feito em Sydney, baratear um pouco a coisa. E as influências desse roteiro aí? Porque, cara, eu tava vendo que tem até do Vingador do Futuro lá, influência, né? Negócio da pílula. Da pílula, veio de lá, né? Pelo que a gente vê, assim, pelo que a gente já leu, né? Falam muito que ele bebeu do mangá lá, do Ghost in the Shell, né? Eu não acho que foi uma aposta eles fazerem Matrix nessa época. Porque era uma época que o Cyberpunk tava começando... Começando não, né? Já tava em uma certa ascensão. A gente teve Blade Runner, que logo depois de alguns anos teve o lançamento de um livro que foi best-seller chamado Neuromancer. Que a dinâmica é basicamente a mesma de Matrix. As pessoas têm uma realidade alternativa lá, que também se chama Matrix. E você tem acesso a tudo. Diferente da literatura especulativa de George Orwell lá no livro 1984, onde o governo controla os meios de informação, você não tem acesso à informação. No livro Neuromancer, você tem acesso à informação, mas você ainda não tem a liberdade. E essa foi uma sacada boa do autor também. Foi bem aproveitado em Matrix, cara. Eu não sei se a gente pode dizer que foi tanto uma aposta, porque o gênero tava em ascensão, cara. Eu acho que foi uma jogada boa até a época de lançamento, né? Em 99, que foi quando a gente começou a discutir a internet. Porque a internet começou a se popularizar, as pessoas começaram a ter acesso a computadores. Eu acho que a época era boa pra se lançar. Não acredito tanto que foi uma aposta. Eu acho que eles fizeram uma pesquisa de mercado e pensaram, não, isso pode dar certo, vamos fazer. E disseram que era uma aposta só pra marketing, pra dar uma enganada na gente. É, foi um plano estratégico mesmo. Ele tá certo, né? Ele comentou aí sobre 1984, eu vi que no filme tem uma referência direta. Não sei se vocês viram. O apartamento do Neil, do Thomas, né? Que não é Neil ainda, ele faz uma referência direta ao 1984. A cena do apartamento também, cara, é quando ele pega o disquete dentro do livro do francês lá, o Jean Baldrillard, o livro Simulacros e Simulação, cara. É, tipo, é uma referência ali que a obra foi uma grande inspiração pras irmãs, né? Que trata da vida na simulação e a simulação ser uma coisa praticamente igual à realidade e o Simulacros ser a simulação preguiçosa ali, a simulação com defeitos, que a pessoa se contenta ainda. Mas é bacana de ver que elas reuniram ali várias filosofias do século XX ou XIX, sei lá de quando, pra jogar num filme quase século XXI ali, quase virada do milênio. O Art, ele bebe bastante do Platão, né? Ele é um cara que pega aquela questão das... Mas a gente vai entrar nesse assunto ainda, né? Vamos se digantar, não? Eu não sei se vocês sabem, mas o produtor do filme, cara, é o Joel Silver. Pra quem não tá ligado quem é o Joel Silver, ele é só produtor de... O primeiro filme que o cara produziu, Selvagens da Noite, aí depois ele produziu 48 Horas, Duro de Matar, Predador, Máquina Mortífera... Só filme legal, né? Quase não produziu coisa boa, né? E nem fez sucesso também esses filmes, né? E aí... Ah, e só... A gente tava falando das influências, só fazer uma justiça ao filme, porque eles falaram muito que tem muito... É meio copiado do Cidade das Sombras lá, né? O Dark City. Mas ele foi escrito antes, então... Foi coincidência. Esse é um caso de coincidência mesmo. Não sei se vocês assistiram, o filme é bem legal também, o Dark City, né? É bem legal. Saiu quase um ano antes do Matrix. Ah, sim. Não é esse que também foi filmado em Sidney e Matrix acabou usando alguns dos sets que já estavam prontos lá? Ah, sim. Foi, foi. Foi esse mesmo. As cenas do telhado lá. E o metrô também, né? Foi. E aí, quem era pra ser... Primeiro eles pensaram no Brad Pitt pra fazer o Neil. É, isso que eu ia falar. O Ken Reeves não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira escolha, né? Elas pensaram até no Nicolas Cage, cara, pra fazer o Neil. É. Mas a preferência das diretoras era o Johnny Depp. Ah, nossa. Ah, até ele entrou nesse rolo, né? Até o Will Smith, cara. É, o Will Smith desistiu porque ele achou bobeira, né? Achei meio bobeira, assim. Entendeu o roteiro, Marcos. É. Ele falou que não tinha entendido nada. Não tinha entendido nada. Que nem o cara que ia fazer o Morpheus, né? Quem que era? Você lembra, Adriano? Quem que era? Você lembra quem que era? Não, não lembro. Quem que era pra ser o Morpheus? Sean Connery. Ah. Também não entendeu. Falou que não entendeu. Ah, eu não entendi isso aí. Sei lá. Aí, e quem quase fez o papel do Morpheus foi o Val Kilmer, cara. Você consegue imaginar? Porque o Sean Connery até é beleza, mas Val Kilmer, cara. Ah, ele tava em alta na época. Ah, mas... Poderia ser bom. É, mas ele não tem cara do mestre, entendeu? O cara que vai... Esse que é o detalhe. É, não tem, não. Quem fez a coreografia do filme foi o Yan Wo Ping, que é um cara formidável. É o cara que só revelou o Jack Chan, né? E também fez um monte de coreografia. Fez uns bons filmes, assim, do tipo Winxun com a Michelle Yeoh, é dele. O diretor bom. Ele tá vivo ainda? Tá, tá. Tá vivo ainda. Ele fez a continuação do Tigre e o Dragão, só que ninguém gostou muito do filme, né? Ninguém deu a mínima, se eu sair da Netflix, né? Ele fez a coreografia do Kill Bill também, né? Dele também. É, dele também. O cara é um gênio, cara. É um gênio. E quem foi ajudar os dublês lá foi o glorioso Tiger Shen também. Foi ali que eles se conheceram. Mas o legal de Matrix, cara, é que as diretoras insistiram de os atores aprenderem as coreografias pra fazer todas as cenas, né? Então eles ficaram muito tempo treinando com o Ping pra aperfeiçoar tudo, pra sair tudo certinho. E tiveram muita dor de cabeça com isso também, né? Sempre tem, né? Isso que é legal do Kill Bill, ele é muito dedicado, né? Talvez o cara lá, se fosse outro cara, qualquer um dublê, porque o cara que faz o Agente Smith lá, ele não tava, né? Era pro dublê aquilo lá, né? O Igor Weaving, né? O Igor Weaving sabe dar um soco, sabe, Marcos? Mas o Cameron, ele veste a camisa, assim, e ele... A gente identifica ele como um cara que sabe atirar, sabe lutar, né? Ele convence, ele tem uma cara boa pra isso. Uhum. Não, mas eu acho que o Hugo Weaving fez as cenas dele também, cara. Lá do metrô é ele. Eu não sei te dizer. É? Não, é sim. Se você falou que fez, fez. Sim, é ele sim. É, eu acho que todos eles fizeram, cara. Todos tiveram que aprender a coreografia pra gravar as cenas. Tanto que ele quebrou a costela lá. Ah, legal. Ah, e agora que a gente vai entrar aí no filme, antes eu vou chamar aquele momento especial, o momento testemunho do programa. Hoje, com a querida Jaqueline Oliveira, lá de Belo Horizonte, ela que tem uma página chamada Tia Jaque, pra quem se interessa por produtos geeks, deu uma chegada lá na página dela. Vai, Jaque! Então, Matrix é genial, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti já era um pouco mais velha. Já até era adolescente. Então, deu pra captar melhor algumas coisas. Embora seja uma obra que cada vez que você assiste, que você estude, você interpreta de uma forma diferente. Seja melhor, né? Eu lembro que eu fiquei apaixonada pelo Neil. Eu achei a velha coisa mais linda do mundo. A Trinity passou a ser a minha representação feminina. Eu queria ser ela. E eu comecei a ver Alice com outros olhos, justamente pelas citações, aquela metáfora toda do Coelho Branco de Alice. Eu não era fã da história de Alice em Países Maravilhas, mas eu até quis assistir só por causa da citação. Eu acredito que deveria ser o cinema entre antes e depois de Matrix. Foi um marco, realmente. Você nota aí o quanto que as coisas mudaram desde então. Como que os filmes pegaram outra vibe, outra pegada mesmo. Bem, a Jaque falou, então. E aí, gente? Você quer dar uma resumida na trama aí, Bruno? Dar uma resumida em Matrix? É, a sinopse. Ah tá, pensei que era da história da Jaque ali, que daí eu já tava meio perdido aqui. Bom, a Matrix conta a história de um jovem programador que vem sendo atormentado, que vem sendo atormentado por pesadelos, onde ele se vê conectado por cabos em um sistema de computador imenso. E à medida que o sonho se repete, ele começa a duvidar da própria realidade, começa a questionar. E quando ele encontra os misteriosos, os mais legais do filme, Morpheus e Trinity, ele descobre que é vítima do Matrix, um sistema de inteligência artificial que manipula a mente das pessoas e cria a ilusão de um mundo real, enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos pra carregar os celulares deles ali, ligar os liquidificadores. Eu não sei muito bem aqui com os robôs, se os robôs tem eletrodomésticos, mas talvez, né? O robô quer fazer uma vitamina ali, sei lá. É isso aí. Aí tem uma filosofia no meio aí, né? Porque a dinâmica do filme é essa. Filosofia e porradaria, mas a gente vai chegar nisso ainda. E aí, azul ou vermelho, hein? Quem que ia escolher aí? Eu não sei, rapaz. Tem aquela questão também de você encontrar a realidade na ilusão, né? Então, sei lá. E aí, Matrix? Foi o que o Cypher fez lá, né? Não sei se eu faria a mesma coisa que ele também, não, viu? Ah, eu faria, cara. Se for pra sofrer na realidade ou ficar ali na mentira, viver mais de boa, faria sem pensar, cara. Você faria a mesma coisa que ele, Marcos? Ficar comendo mingau ruim, cara? Lutando com robô? Não, mas jamais. Eu ia ficar na minha casa de boa. Jamais ia dar uma de Keanu Reeves, cara. Você tem a oportunidade de ficar comendo filé mignon, né? Não, existe, cara. Se existir pra mim, já tá ótimo. Ele tem a estrutura de filme de Kung Fu, né? Começa com uma cena de ação lá, você não tá entendendo nada, daqui a pouco a mulher pula a parede lá, quebra a parede, pula o telhado, aí chega no telefone e desaparece. Cara, é aquele frenético que você não tá entendendo porra nenhuma, né? Isso aí é muito foda. E a cena é muito boa, né? Tem até um boato de bastidor de que as irmãs Wachowski gastaram toda a grana do projeto nessa primeira cena e aí mostraram pros executivos e os caras falam assim, não, não, tá massa. Dá mais dinheiro aí pra elas terminarem esse negócio. Eu acho que a cena seguinte é já o Ken Reeves descobrindo lá, o Neil, né? O Thomas Anderson, né? E é interessante, cara, porque assim, o que eu acho legal desse negócio aí é que você não acompanha a vida dele antes, do Thomas antes. Se fosse um filme hoje em dia, ia mostrar, tipo, 15 minutos de filme lá, o cara indo trabalhar, aí o cara vai na lanchonete, ia ter um problema, ele ia achar estranho, ele ia ver o gato lá dando defeito antes, sabe? Ali não, já começa assim, você não tem a mínima ideia de quem que é o cara, só dá um resuminho lá, depois lá que o agente Smith fala, ah, você trabalhou e não sei o que e tal, mas nada, cara. É legal porque começa no despertar dele já, né? A gente já entende que ele é solitário, né? Que ele tem um trabalho medíocre, o filme não precisa gastar muito tempo pra isso mesmo, né? O que é um acerto, na minha opinião. Sim, sim. É um roteiro bem feito, né, cara? Ele não precisa ali ficar te explicando todos os detalhes pra você entender a trama. Ele vai te dando umas pistas ali, vai costurando coisas, aí montou o negócio, vai em frente. Nessa parte aí também, até o Adriano vai poder falar melhor do que eu sobre isso, mas tem ali um pouquinho da filosofia do Descartes, né, cara? Que é o penso, logo existo. Que ele tá ali preso nos seus sentidos, né? Uma prisão pros sentidos dele, onde ele acha que sente as coisas, mas não sente. E o que liberta ele é o pensamento racional, né, cara? Isso é muito genial. Não sei como elas conseguiram chegar nisso, mas é fantástico. É, já entrando de carona no que o Bruno falou aí, o Matrix é um exemplo clássico que eu uso na filosofia sempre, né? Nas minhas aulas com os alunos lá. Eu uso tanto pra falar do Platão, quanto pra falar do Descartes, né? Isso que ele disse aí, o Descartes colocava em dúvida se a gente não tá preso dentro de um sonho eterno. O que garante que a gente não tá preso dentro de um sonho eterno, né? Essa é a questão da dúvida, do ceticismo, de ser cético, né? Tem um cara chamado Nick Bostrom, né, um acadêmico, que após o lançamento de Matrix, ele escreveu um artigo sobre simulações idênticas à realidade, né? E nesse artigo ele propõe três cenários. Eu vou dar uma lida rápida aqui. No cenário 1, as civilizações se extinguem antes de serem capazes de desenvolver simulações idênticas à realidade. No cenário 2, as civilizações que se tornam capazes de desenvolver simulações idênticas à realidade escolhem não fazer isso. E no cenário 3, as civilizações se tornam capazes de desenvolver simulações idênticas à realidade e, de fato, fazem. Em Matrix, a gente tá mais próximo ali do cenário 3, né, que as simulações idênticas à realidade já existem. E eu acho interessante que teve que sair um filme sobre isso pra que os acadêmicos voltassem seus olhos pra como a tecnologia poderia manipular a gente, enganar a gente numa simulação idêntica à realidade. Hoje em dia mesmo a gente tem o exemplo das redes sociais, que ainda não chega a ser uma simulação de realidade, né, mas a gente tem videogames que fazem quase isso. Mas as redes sociais que as pessoas vivem, de certa forma, simulacros ali, simulações, sei lá, que elas demonstram uma coisa e vivem outra. Elas postam ali uma coisa que elas nunca viveram e nunca vão viver, de certa forma. É, assim, já teve filmes assim, mas eu acho que, cara, já fazia muito tempo que não tinha uma coisa assim, né. Mas, que nem, por exemplo, o 1984, mas ali a questão é que é aquela realidade, né, não é uma outra realidade, não é uma imaginação da realidade, né. Tem um filme, cara, eu acho que talvez tenha sido também inspiração, eu não sei se o Adriano já ouviu falar, do Mundo por um Fio, do Fazbinder. Não. É quase mesmo um plot assim, né, só que assim, é muito mais, tipo, são quatro horas de filme, então é bem mais, assim, esticado e tudo, né, bem cinema europeu mesmo, assim, sabe. Mas, assim, eu acho que o legal do Matrix é que ele renovou mesmo, assim, renovou esse interesse que o Bruno tá falando aí. É a preocupação de querer tornar palatável toda essa coisa do Platão, muito certeiro. É interessante a gente ver que as irmãs Wachowskis aí pensaram em cada detalhe do roteiro, né, cara. Aquele casal do início que leva o Thomas pra boate se chama o Choi do Jur, que seria numa tradução escolha do dia, né, que já é uma mensagem subliminária ali pras opções, pro poder de escolha, né, que é quando o Neil toma uma decisão, até a cor das pílulas ali, a gente tem a pílula azul e a pílula vermelha, azul que te mantém na simulação, é uma cor de calmaria ali, de paz, de certa forma, e o vermelho já é uma cor mais caótica de movimento. É toda uma linguagem, tem uma semiótica envolvida no filme, cara, que é bonito de se analisar. Ah, é um filme com muitas camadas. É, até a questão da anedota caverna, que a gente pode acentuar do Platão, né, quando o Neil descobre que... a gente pode falar de spoiler aqui, né, não tem problema, né? É, 21 anos de filme, né? A gente pode estritar geral, né, a gente pode falar que a Trinity morre no terceiro filme, tranquilo, não tem problema, né? A gente pode mandar real de spoiler aqui, né? Então, quando ele descobre que o mundo que ele vive não é bem aquilo que ele pensava, ele tem dificuldade de aceitar aquilo, né? Ele fica puto, ele não aceita aquilo. Isso demonstra, no que o Platão escreveu, a dificuldade do escravo tem quando ele sai da caverna, ele acha que aquelas pinturas que estão na parede é a verdadeira realidade, ele é forçado a acreditar naquilo, e quando ele sai da caverna, o sol cega ele. Ele tem a dificuldade de aceitar, de enxergar o novo, né? E o Neil tem essa dificuldade também, ele fica indignado por um tempo, ele não quer aceitar, né? Ele grita, ele fica inconformado. Aos poucos, ele vai se adaptando ao real. Pegando o gancho do que o Adriano falou, eu gosto quando o Morpheus fala pro Neil que algumas pessoas vão lutar pra não sair daquela simulação, e isso é legal, porque lembra muito do mito da caverna de Platão mesmo, né? Que os caras não querem sair da caverna porque a verdade é desconfortável, e eles preferem ficar ali no conforto da sua mentira, né? Posso dizer, porque é mais fácil do que encarar a realidade. E é bem emancipatório a cena lá, que ele descobre, né? Que foi a última, na verdade, né? E aí, gente, vamos falar então agora do filme em si, mas a gente vai voltar em outras coisas. Eu ia falar que, cara, uma coisa que eu não gosto é os coadjuvantes lá. Eu acho que o que é legal lá é a Trindade, né? Trinity é por causa da Trindade, né? Da Santíssima Trindade, do Tomé, do Morpheus e da Trinity, né? E o Agente Smith, cara, que o resto... Eu achei o filme redondinho nesse sentido, assim. Se não ia achar que ficava muito inchado, se colocava muita gente, dar destaque pra todo mundo, isso não me incomoda, não. Porque tem alguns ali que tem o espaço ali, quando a Oráculo aparece, ela tem o momento dela. Ah, sim. Isso não me incomoda, sabe? Não, a Oráculo é legal, a personagem ali. Legal, é legal, ela é importante. E ela aparece uma ponta, assim, acho que ela aparece duas ou três vezes no filme, né? E ela tem o momento dela, então isso não me incomoda. Talvez se tivesse muita gente assim, talvez ficasse inchado, né? Que é o que aconteceu depois, né? É, é o que aconteceu depois, né? Os quatro de mãos, eu vou concordar com você, no final das contas, assim. É que, assim, o Cypher é muito caro, assim, de... Que o cara vai trair, sabe? É isso aí que eu acho meio óbvio, assim, demais. Acho muito... Tá na cara, assim. Confiável, né? É, tá na cara. Palatável, cara desde o começo, né? Não, e assim, tipo, o cara... Um se chama Tank, aí o cara é, tipo... Um fortão. Muito assim, entendeu? Tem uns esterótipos, assim, né? Tem, tem uns esterótipos, assim, mas não é algo que me incomoda, não. Não, não, não estraga nada, não. Não estraga nada. É. Não, cara, aquela parte do oráculo lá, cara, quando ele... Porque, assim, depois que ele desperta, né? Tá lá, o despertar dele. Antes disso, tem aquela sequência lá que ele foge dos agentes lá, né? Que ele até perde a boca, que eu acho legal pra caramba aquilo ali. Não, é meio gore aquilo, cara, é demais aquilo. Aquilo é bem terror, né? É bem terror. Aquela cena do carro também, que eles colocam a sonda dentro da barriga dele, é bem terror, aquilo também é maneiro. Aquela sonda tem agonia até hoje, cara. É da agonia, cara. E os alunos também tem tudo. As menininhas faziam umas caras feias, assim, na hora de ter aquela cena lá. Mas é maneiro, é demais. É que o negócio parece uma lombriga, né? É, parece uma lombriga ali dentro, um alien, né? Um alien ali dentro, que nem meus... Da impressão que ia sair da barriga a qualquer momento, assim. Tem um negócio legal, não sobre coadjuvante, mas sobre figurante, que aquela cena onde tem a mulher de vermelho, as irmãs, elas, tipo, chamaram, soltaram o anúncio pra vir um monte de gêmeo, pras cenas, pras pessoas serem iguais, pra mostrar como se o programa estivesse repetindo as pessoas. E aí elas chamaram os gêmeos pra não ter que fazer isso com computação. Pra já economizar uma grana. Não é tudo efeito, né? Maneiro, né? Não dá pra perceber na hora, né? Que ideia é boa, cara. Você tem que ver pausando pra você perceber que as pessoas são iguais ali. É, é verdade. Ali você vê que um cara tem a testa maior que a outra, assim, que gêmeos... O gêmeo se percebe no detalhe, né? Aí a gente descobriu, então, por que que tá todo mundo, os principais lá de preto e o resto só, tipo, como se fossem várias cópias mesmo, né? Tipo, de produção, né? Coisa de produção, né? Faz sentido agora, cara. Voltando um pouco, cara, eu gosto muito da cena do espelho. Quando ele toma a pílula lá e que ele escolhe sair da Matrix, tem o despertar, que ele vai atravessar o espelho, que já é uma referência ao Alice através do espelho. Tipo, tem a toca do coelho, que ele segue o coelho branco e daí ele vai... Ele atravessa o espelho como a Alice, cara. É muito... Uma referência pesada ali, bem na sua cara. É muito legal, cara. Nossa! Eu gosto muito. E o espelho sempre teve uma questão mística, né, cara? Todo mundo tem várias histórias de espelhos, portais. É um negócio bem místico já, que já é bem conhecido na cultura. O efeito é bem o Terminator, né? Uhum. Bem semelhante. Ele chegando lá, cara, conversando com aquele piá lá, da questão da colher, cara. É muito, assim, muito bom. De não existir, né? Aquilo não existe, assim. E já você consegue fazer conexão daquele negócio do poder da mente, né? Coisa quântica. É uma coisa que foge um pouco, assim. Mas o Matrix faz conexão com muita coisa, né? Você consegue pescar muita coisa, assim. O Bruno falando assim é uma referência escancarada mesmo ao Alice, né? Mas é tanta referência que algumas acabam fugindo, né? Uhum. Beberam de muitas fontes aí. E é legal que elas fazem referência, mas não copia, né, cara? Ela te mostra ali, tipo, ó, eu olhei isso aqui e tive uma ideia, mas fiz diferente. Não é aquela cópia escancarada, igual alguns caras fazem por aí? Ah, sim. O Tarantino. Você acha que o Tarantino é cópia escancarada? Algumas coisas, cara. Algumas coisas ele dá umas copiadas na cara. Ele é bom, ele é muito bom. É, eu adoro todas as cópias que ele faz. Não, as cópias dele são excelentes, cara. O Bruno tinha o Bruno e as cutucadas no Tarantino. Eu gosto dele, cara. Gente, boa demais. Eu gosto muito da cena do salto também. Que o asfalto parece uma cama elástica, sabe? A gente vai testando os saltos, assim. Eu acho bem legal a cena. Ah, sim. Em termos visuais, assim. Você sabe, vocês lembram, né? Sim, sim. Nesse segundo ato, cara, aí já começa tanto a descoberta ali do Neil, mas assim, a parte da ação, cara, já começa a destacar. Aquele treinamento dos dois lá, meu. Não, aquilo é espetacular, mano. Muito bem feito, muito legal. Incomoda algumas pessoas, assim, né? Aqueles efeitos, o cara parar no ar, né? Isso influencia muita gente, né? O que a gente pode perceber, né? Eu não sei se o Zack Snyder, por exemplo, seria ele se não tivesse Matrix, sabe? Porque você vê que o cara foi bastante influenciado. Pelo menos eu penso assim, né? Aqui o Matrix e as cenas de ação influenciam muita gente, né? Eu me sinto tentado a viver num mundo sem Zack Snyder, hein? Você não gosta dele, não? Não gosto do cara, não. Depois de madrugada, depois de aquele filme de zumbi do shopping, ele não fez mais nada que preste. Eu gosto de 300, cara. Eu acho 300 legal. Eu acho que combina. 300 combina, eu acho, até, com o estilo dele. Ele tem... Eu também gosto. Ele tem muito, cara, do... Tudo bem, não é o assunto aqui, mas ele tem um pouco daquele indiano lá que fez a cela. Ele lembra muito o estilo do cara também. Ah, sim. O Tarsen Singh lá. Ele tem umas particularidades com o cara ali. Aquele treinamento que eu ia falar, cara, é muito coisa do Messi com o Gifu, cara. Primeiro assim, o aprendizado que ele tem lá na televisão, cara, eu acho muito bom ali. Aquele lance de tudo branco ali e o Morpheu explicando é bem interessante. E aí, cara, a arte marcial tem a ver mesmo com a... com filosofia. Então, eu acho que por isso que casa certinho ali esse tipo de luta no filme. Porque tem a luta... A filosofia aqui, a gente pode dizer que é mais voltada para a prática, para a ação, né? Mas tá certo isso. Eu concordo também. É um tipo de filosofia voltada mais para o ato, né? Para o agir, para o agir corretamente, né? Sim, sim. Mas é maravilhoso. Eu gosto. É ética mesmo. Não, a própria luta é empolgante, né? É, então, cara, tem gente que fala assim que a parte filosófica é estragada pela ação, cara. Por mim, cara, tem que ser daquele jeito mesmo, cara. O primeiro filme eu acho redondinho, assim, cara. Eu acho nota 10, assim. Selo de nota 10. Eu acho maravilhoso o filme. A ação exagerada deles, tipo, é para ser exagerada por ele estar dentro de uma realidade simulada. Tipo, numa realidade simulada, você faz o que você quer. Você voa, você dá chute em caminhamento. Faz tudo sentido. Eu concordo com o Bruno. Faz tudo sentido. Se eu pudesse dar um chute de três... Ficar 30 segundos no ar para dar uma voadora, eu ia adorar, cara. As panteras, né? Tipo assim, né? As panteras. As panteras, né? Ela vai dar uma voadora, um chute, sei lá, dar aquela congelada, assim. Nossa. Você calcula ali o ângulo para dar bem no queixo do sujeito, né? Prefiro essa cena no Todo Mundo em Pânico, lá. Ah, é bom também. Cara, e... Eu não sei cravar aqui, mas o Bullet Time é um negócio que veio no Matrix primeiro do que nos videogames, né? Você congelar a tela por um momento ali para você tomar a melhor decisão. Eu não lembro disso antes, assim, fugindo um pouco de assunto. Então, o Matrix, ele é muito revolucionário mesmo. Influencia muita coisa, cara. Eu acho que foram eles que criaram mesmo. Eu esqueci o nome do cara lá. O primeiro jogo que eu lembro, assim, é o Max Payne. Que se parava, assim, congelava, né? Mas eu não lembro de nada antes do Matrix, assim. Não fugindo muito do tempo, porque a gente está falando do Matrix, né? Porque ele influenciou, né? A ação do filme mesmo, assim. É, mas o negócio do tempo de bala, os caras usaram, tipo, 500 câmeras em círculo lá. Um negócio bem louco. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Tudo bem que tem a anedota lá do Fernando Meirelles, né? Que ele fez o mesmo efeito com o carrinho, né? No Cidade de Deus. Que ele só colocou a câmera no carrinho e ficou girando, assim, em volta ali. E, cara, sabe o que eu acho que o Agente Smith, cara? É um dos vilões mais subestimados que tem, cara? Porque eu acho muito foda. Ele tem muito uma coisa do T-1000, assim. Mas o Hugo Weeding lá, eu acho ele muito bom, cara. Ah, mas no primeiro filme ele é mais intimido. Depois fica um negócio meio caricato, assim. Depois, partindo do segundo, terceiro filme, já não gosto tanto dele, sabe? Não, mas nesse aí, nesse daí ele tá... Mas nesse é maravilhoso, eu concordo. Nesse é maravilhoso. Ele tem cara de vilão, né? Você pode dar um vilão pra ele, ele é o vilão. Não tem como dar outro papel pra ele. Ah, ele é bom ator, né? Ele é muito bom. Ele é bom mesmo. Meu, e assim, é o papel da vida da Carrie Ann Moss também, né? Porque ela tá muito legal lá, cara. É o papel da vida dela mesmo, assim. E ela tá bonita ali no primeiro Matrix, ali. Tá, nossa, ela tá bonitona. Fazendo um... Uma busca na mente, assim, eu não lembro dela de muita coisa, cara. Só lembro dela em Jessica Jones, que é recente, né? É, no Amnésia, né? No Amnésia. E o chocolate com o Johnny Depp. Chocolate. Ela tá naquele Paranóia também, sabe? Eu não assisti. Eu não assisti. Tem nota 6. Legalzinho até. E tem, cara, e tem muita... Assim, essas referências e também bíblicas, assim, tem a questão do sacrifício do Morpheu. Que, na verdade... Ah, tem a traição, né? Porque, afinal dos contos, tem a traição do Cypher lá. Que tudo vai... Numa toada só morre todo mundo, né? Todo mundo se ferra nessa toada aí. E o... Coitado, só sobra o Tank lá. Por que que o Tank não aparece no 2, né? Até esqueceram do cara, coitado. Alguém sabe? Pô, eu nem lembro do destino dele no primeiro filme. Ele não morre, não? Não, ele fica... E depois ele desliga o... Não, ele atia no Cypher. Na minha cabeça ele tinha morrido, aquele cara. Não, ele que mata o Cypher. Ah, tá, tá. Não, é o nerd que mata o cara do computador, né? Não é o Tank não, Marcos. É o nerd mesmo. Então, o nerd é o Tank. O Tank é o nerd. O outro tinha outro nome, o irmão dele. Ah, eu acho que você tá falando o Tank pelo tamanho. Do cara. Não, é irmão dele. Ah, tá. Aqui ele morre mesmo. É, ele morre. Tá, tá. Então, tá certo. O Bruno também achava isso, né? É, eu também tava no mesmo pensamento. O Tank é nome de cara. Não, mas o nerd lá não é... O cara também não é... Tipo, que nem o nome dele a gente lembra. A cena do resgate é muito foda, cara. Em termos de ação, assim. Nossa, então. Já que você tocou nessa cena aí, que é a grande... Cara, pra mim é uma das melhores cenas de ação que eu já vi, meu. Desde tudo ali. Desde o tiroteio lá no hall, lá de entrada do prédio. Que, meu, ali é trabalho de fotografia fudido, né? Que você vê os pedacinhos voando pra... Sabe? E eles... E tocando aquela música ali. E o movimento deles. Cara, é muito foda aquela primeira cena ali. Porque na hora que ele abre, assim, tá cheio de armas, né? Bonito. Eu adoro ver os caquinhos do negócio. É... É curioso. É um detalhe curioso, cara. Que a gente... É legal que, tipo, ele vai acelerando a câmera. Ele vai diminuindo. Câmera lenta, câmera rápida. Você vai vendo uns detalhes ali. E aí, depois disso, passa... Ah, e aí tem a frase clássica, né? Que ele fala que a mulher não existe. Que eles sobem lá e explodem o fosso ali do elevador, né? Aí nisso corta lá o agente Smith lá, torturando lá o Morpheu lá. Daqui a pouco, ah, estamos tendo atacados. Que aí vai pro bullet time, né? Que é muito foda, cara. Que é meio western, assim. De repente fica meio... Os caras iam sacar ali o... O Neu começa a atirar lá no cara lá. O cara faz o desvio lá. Ele vai lá. E, meu, é muito foda. E aí, ô... Aí termina com... Dade dessa. A Trinity dando um tiro na cara do cidadão lá, né? E aí vai pro resgate lá. Que você sente um errinho de montagem lá. Porque o Ken Reeves tá no helicóptero lá dando uns tiros lá nos caras lá. E, de repente, não tem ninguém ali onde que ele tá atirando, assim. As coisas de tiro são muito legais, assim. Mas, pra mim, o que é mais marcante é a cena de porrada, cara. Pra mim, em termos visuais, assim, de empolgação. Aquela cena da luta dele com o Morpheu lá, pra mim, é sensacional. Eu adoro aquilo. Dá vontade de ficar vendo aquela cena e voltando ela várias vezes, sabe? Eu vi uma vez nos extras um filme do Jet Li, chamado Médicos das Árbias. Não sei se vocês já assistiram esse filme. E ele falando de... Da influência que o Matrix teve pras artes marciais. Ele não gosta disso. Ele fica puto, cara. É, eu também acho... Porque o Jet Li falou que isso possibilita qualquer um... Visualmente, parecer que o cara luta, entendeu? Isso foge o dublê, assim. Uma coisa que ele não curte muito, assim. Porque, ah, eu tô velho aqui, né? Eu tô com meus 50 anos aqui. Eu tô me matando pra fazer umas coreografias interessantes. Então, vem a tecnologia e possibilita qualquer um... Aparentemente, saber lutar, sabe? É, cara. Assim, eu não coloco muito o Matrix como um filme de artes marciais. Apesar de ter estrutura e porrada, cara. Pra mim, é ficção científica, cara. Visualmente, é mais marcante pra mim, assim. Mas se bem que o Bullet Time é maravilhoso. É bem legal. Não, cara. E a cena do helicóptero, cara. Na hora... Cara, a gente tava assistindo... Parecia que tava assistindo pela primeira vez. Porque o helicóptero tá caindo ali. É tudo... Aí que tá. É bem filmado, cara. Você tá entendendo o espaço das coisas ali. Tipo, você tá vendo ali o Ken Reeves... Tipo, deslizar ali, segurando o cabo. Você vê a Trinity... Prestes a dar o tiro no cabo. Aí ela pega o cabo, sai... Sabe, é tudo assim... É tudo rápido, mas assim... Você consegue ver tudo, entendeu? Pô, e aí no final o helicóptero bater no prédio... Fazer aquela onda de choque, cara. E aí o Anglo Ciela vindo pra tela, assim... Explodindo atrás, cara. Puta que pariu. É muito importante, cara. É, não tem aquele corte, 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 corte... Não, cara. É muito assim... A trilha ali em cima, cara. Tem uma coisa acontecendo na sua frente. Isso é muito maneiro. Tem que ter muita competência, né? Pra fazer bem feito. É fluido, cara. É bem fluido. É fluido. Bem fluido, eu concordo. É bem emendadinho ali. Você vê as coisas acontecendo e... Tanto a luta é bem coreografada quanto o voo do helicóptero ali. Bate certinho. A música também encaixa certinho com as cenas de ação, com as balas. Logo depois disso é o duelo ali, né? O duelo de Wester, só que... Em Matrix, né? Que é a porradaria dos dois no metrô, né? Eu gosto dessa cena, quando ele tá chegando no metrô, que ele começa na dúvida, né? Se ele era o escolhido. Até naquela parte que eles explodem o fosso do elevador, que ele tá começando a acreditar em alguma coisa, que ele fala que não existe colher, não existe colher. Que é quando ele começa a acreditar que ele pode ser algo mais. Ele começa a acreditar no que o Morpheus acredita. Ele vai deixando de ser cético, né? É, ele vai deixando de ser cético pra acreditar que ele realmente pode ser o messias, a gente pode dizer. Aí quando ele chega na cena do elevador, que ele já tem uma mudança... Do elevador não, do metrô, que ele já começa a ver em códigos, quando ele... Ele vê que ele realmente é especial. Ele é diferente. Quando ele tem o seu... Tipo, a gente pode dizer um segundo despertar, né? Que o primeiro é quando ele sai da Matrix. E esse segundo despertar é quando ele vê o que ele é capaz de fazer. Que ele realmente pode trazer uma mudança. É, é verdade. Aí é parte de afirmação mesmo que ele... É o messias ali, né? E fazem isso tipo numa cena de porradaria muito louca, né, cara? Ele muda a postura, muda o jeito de lutar. Ele fica mais confiante, né? Ele fica mais confiante. Tem um negocinho da mão, né? Pra porrada, né? É, ele chama o cara pra porrada. É, ali você já assistindo a mão ali, você já viu... Ele percebe que ele é o pica-grossa ali das galáxias, né? Que a dica do filme é... Você vê um agente, você corre, né? Tipo, ele foi pra cima e chamou o cara ainda. Pô, jogaram até um... Um jornalzinho lá pra fazer... Como é que é o nome? Uma bola de feno. É. Aquela bola de feno. É. Só que é um jornalzinho lá que passa lá, cara. Isso que é interessante, porque o... Nesse filme, assim, combina muito com o Keanu Reeves. Porque no comecinho ali, você vê aquele nerd, assim, que fode dessas coisas igual o gato escaldado, né? Você consegue enxergar nele isso. Quando ele tá fodão ali como o Neil, você também consegue enxergar isso, né? Igual eu tinha dito já, ele não é um primor de ator o Keanu Reeves, mas ele se encaixa. Ele convence, assim. Cara, ele tem um lado messiânico, né? Tanto como o nerd, aquele... É, aquele gato chucro que tenta se escapar de tudo, né? Aquela cena dele fugindo ali do emprego dele é muito boa também. Os agentes chegam no emprego lá, ele sai pela janela, né? É o cara meio chucro ali. E ele também convence como um cara fodão, né? Sim, sim. É, o primeiro é John Wick dele. Foi nessa cena final aí. Meu, é incrível, cara. Os planos é muito bem dirigido, cara. Na hora que ele pula, assim, pra... Que eles estão dentro lá da... Da onde vai passar o metrô ali, né? Ele pula, assim, ele salta, assim, cara. É muito bem feito, cara. É muito bem fotografado aquele negócio lá. E aí ele corre, aí ele corre mesmo pra encontrar outro telefone. Que aí tem o... Aí ele vira um deus mesmo, né? Que é a parte da... Que mata, atiram nele. Ah, sim. Viu o picar. Boa, até voa. É uma parte engraçada porque lá, um pouco antes disso, a Trinity, né? O oráculo tinha falado, não, que vai ser e tal, o escolhido e tal. Aí a Trinity já tava ali, né? O escolhido e tal. Aí o cara lá do... O nerd lá, o cara tá lá e fala assim... Nossa, ele é o escolhido, não sei o que e tal. E depois de tudo, depois de tudo isso, lá na frente o Morpheu... Ele é o escolhido. Porra, meu! Pra não gerar nenhuma dúvida. Nossa! Mas que... Mas, poxa, tá todo mundo falando, aconteceu um monte de coisa... Ele é o escolhido. E ficar afirmando, né? O oráculo falou que não era o escolhido. É muito bom. E não é nem questão de... Pelo menos eu enxergo, assim, de ele ser um cara destinado, né? A ser homicídio. É que ele é um... Ele era um hacker fodão, assim. Isso eu acho que... Facilita as coisas pra ele também absorver bem rápido, né? Igual na cena de luta, dá pra você perceber que ele... Ele pega fácil, assim. Eu acho que a habilidade que ele tem como hacker... Facilita as coisas também. Não é só a questão de destino. O cara é destinado, né? O cara é um hacker muito fodidão, assim, também. E isso fazia ele absorver mais as habilidades, né? Pra mim fica subscrito isso, assim, pra vocês. Talvez ele tenha habilidade, por isso que ele é o escolhido. É, então. Acho que une as duas coisas. Não é só a questão do cara ser um destinado. Eu concordo com o que você disse. E aí, no final, volta aquela coisa da... De voltar no início, ele... Aí ele já resgatando as pessoas, né? Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Quando eu assisti a primeira vez lá, em 99, 2000, acho que foi... Que eu assisti em vídeo. Eu acho... Assim, tipo... É aquele tipo de final que é uma deixa, mas também se acabasse ali, cara. Era isso. É, já dava pra entender, né? É, tipo... Acabou, ele vai libertar o resto da humanidade e eles vão ficar com uma mingau ruim até explodir o planeta de novo. É, o filme se sustenta por si só, né? Eu concordo. Aí resolveram fazer uma trilogia. E vão fazer mais um, né, cara? Estão gravando já. É, mas... Agora eu acho que... Depois do Mad Max, cara, eu acho que talvez melhore as continuações. Sabe, esse tipo de coisa, assim? Porque, cara... Que... Parecia que eles tinham a ideia... Elas tinham a ideia de fazer o primeiro, o roteiro, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo bem dirigido. E aí vai fazer o 2. Aí o que a gente vai fazer? Ah, vamos colocar mais programas. Vamos colocar mais ação. Eu tava falando com o Adriano em off, ou Bruno? Foi assim, cara... É tão, assim... Eu acho que o 2 é tão inferior ao primeiro, cara, que no final das contas eu assisti o 3 e achei... Tipo assim, o 2 piorou e o 3 melhorou. É que, assim, as cenas de ação do primeiro, elas... Todas têm um senso de urgência ali. Todas têm uma justificativa ali pra acontecer, né? O treinamento dele com o Morpheu. Aquela... Ele escapando ali. Que pra mim é uma cena interessante de ação. Ele escapando ali. A gente chegando, né? Fica bem filme de suspense, parece. O resgate do Morpheu no final. Todas as cenas têm um senso de urgência. Pra mim esse é o principal problema do filme. Isso se perde no segundo filme. Porque é um Neil saindo a porrada com todo mundo de 15 em 15 minutos, né? Então, pra mim, o segundo é o elo fraco, assim, da trilogia. Mais fraco, né? Cara, eu tenho problemas de gostar de trilogias. Dificilmente eles acertam em todos. Sempre vai diminuindo. Vai piorando. A gente tem aí o quê? Recente. De trilogias ruins. Homem de Ferro é uma trilogia ruim. Cara, eu não consigo lembrar agora. Mas eu sei que me incomoda muito as trilogias. Que eles normalmente fazem um primeiro filme bom. Aí caga no segundo. Tenta dar uma consertada no terceiro. Mas nunca fica fechadinho. Negócio bem feito. Robocop não é uma trilogia boa como um todo também. O mais antigo, né? O Robocop é que nem Highlander, né, Adriano? Robocop é que nem Highlander. Só pode haver um, né? Pois é, né? Vai ter o Highlander novo também, né? Por que ele vai ser o diretor de John Wick, cara? Já mete o... Eu falei pra você. Te marquei no Facebook, lá. Já mete o Keanu Reeves de Highlander lá e... Pô, maneiro, cara. Cara, o que eu gosto do dois... Eu acho que são três... Eu gosto do personagem do Chaveiro lá. Acho legal. Assim, acho interessante. É. Tem a Mônica Bellucci, que eu não posso reclamar. Não. É. Aquela cena com o Tiger Shane lá. O Tiger Shane... Antes ele só dirigia os dublês. Agora ele tá atuando lá, né? Ele aparece lá. A presença dele é imponente do filme. Isso eu gosto também. Eu gosto dele. Ele convence ali. Não, é um bom filme de ação, cara. A cena da estrada é muito boa. Não, demais. É bom filme de ação. Só que se perde muito daquela profundidade do primeiro filme, né? É. Ele vira só... É, eu acho que perde toda a profundidade, né, cara? Não tem quase nada das referências filosóficas ali. Aquela pegada de obras clássicas. Ele perde totalmente. Quer dizer, elas perdem totalmente a mão desse sentido e vai totalmente pra ação. Não que seja ruim. Eu gosto de ação, né? Mas é que eles acostumaram a gente mal, né, cara? Tipo, deram um negócio lá. Ó, a gente tem umas piras filosóficas aqui, umas referências e um monte de porrada, tiroteio. Tipo, não supriu a expectativa. Criou um hype ali e não conseguiram alcançar. É um filme que te pega mais pelo aspecto visual, né? É interessante. E olha que tem coisas datadas, né? Visualmente, mas... E tem coisas datadas lá, né? Por exemplo, tem o Neil lá lutando contra os agentes Mitch lá. Tem uma hora lá que parece que é um bonecão, né, cara? É, hoje, se for ver ali, ele tá um pouco ultrapassado. E aquela hora também que ele resgata o Morpheu e o Chaveiro, na hora que ele passa voando lá, ele cata os dois, ele também é bem afetado lá, aquela cena lá, cara. Incomoda muito o voo, cara. É, é. Com gente que voa. Pô, Christopher Reeve fez isso aí nos anos 70 e ficou... Isso é tanto efeito especial pro cara fazer um cara voar, pô. É, como filme de ação é beleza, entendeu? E, assim... É maneiro. Aí fica... Todo mundo que gosta de filme de porrada, né? O filme, nesse aspecto, ele se sustenta, né? Sim, sim. E o 3 também, aí, no final dos contos, a batalha final lá não me afetou, assim. Antes eu não gostava. Agora já, tipo, até ok, assim. Eu acho bacana lá o Toshiro Mifune lá, que é o capitão lá em homenagem lá ao Mifune lá. E aquela cena que ele fica preso ali entre os mundos, eu acho bacana. Eu acho interessante aquilo lá. Só não entendo porque tem aquele negócio. Ah, uma coisa no 2 também. Que você falou de 15 em 15 minutos. É que nem a hora que ele chega lá pra falar com a Oráculo. E aí tem o chinês lá que começa a lutar com ele. Tipo, tô lutando aqui. Ah, tá, tá. É, poxa, né? Tipo, bem jogada, assim, né? Já o 3, já... sei lá. Vários momentos, assim, no filme, né? Não é a mesma atriz do Oráculo, né? No 2, a atriz já tinha falecido, né? Eu acho que ela nem chegou. Não, eu acho que é no 3 que não é a mesma. Ela tá, né? Tá. Ela filmou o 2, só que ela faleceu antes de ele estrear. Aí no 3 que trocam a atriz. Sim. Até eles tentam justificar lá. Tem umas coisas assim, cara, que eu não acho que devem justificar, cara. Tipo, trocou a atriz, trocou a atriz, entendeu? Não precisa inventar isso no roteiro que... Ah, por que você tá diferente, meu? Trocou a atriz, pronto. Trocou. Eles fizeram... Deu tão certo, assim, no Doutor Parnasso lá, né? Que o cara morreu lá e... É, pô... E era subentendido ali, que podia trocar ou trocou, né? Nossa. Já pensou se no De Volto Pro Futuro tivesse inventado uma desculpa de por que não é a mesma atriz? Ah, essas coisas assim que... Hoje em dia eu acho, assim, uma perca de tempo, cara. Tem gente que é preocupada, ah, porque não é a mesma pessoa. Sei lá, né? Tem que justificar tudo, né? Nossa. Eu gosto quando eles fazem piada com a troca de ator. Tipo, ó, você tá diferente. Ah, não, impressão minha. É, pronto. Se ficar engraçado, tudo bem, né? É, no Maluco no Pedaço, fizeram e ficou engraçado demais, cara. É. Patia dele? É, ué. Ó, fugindo do assunto de novo. Pô, eu... Fugindo do assunto toda hora. Se deixar, né? Ixi. A gente vai falar das brigas internas do Maluco no Pedaço. É... Não sei, quer falar alguma coisa do 2 ainda, não? Não consigo sustentar muito argumento pra falar coisas diferentes, assim, do 2. É um filme de ação interessante, assim, visualmente. Nosso objetivo hoje era falar do Matrix 1, 1 mesmo, né? Então... E assim... E no 3, cara, é aquela coisa... Eu até acho legal lá... A luta lá... A lá Dragon Ball ali, né? É aí que tá. Essa revisão aí que eu fiz, cara... O 3 não me incomodou tanto quanto o 2. Essa é a verdade. Porque aí já... Tipo, ah, beleza. E vocês? No 3, assim... Eu enxergo muito o Exterminador do Futuro, sabe? A questão da... De... Aí tem mais aquela guerra contra as máquinas, assim... Que é uma coisa que a gente já viu no Exterminador do Futuro, né? Não sei se é viagem da minha cabeça... Não, eu também lembrei. Eu vi o 3 faz pouco tempo, assim... Passou na TV, lá. E, meu... Eu pensava em Exterminador do Futuro toda hora, toda hora, toda hora, assim... É muito militarzão, né? Não seja ruim, necessariamente... Porque o Terminator é maneiro, é legal, né? Mas já não tem aquela originalidade, né? Aquela... Apesar de ter muitas referências... Ele tem uma personalidade... Algo que vai ser o Matrix e o Matrix, né? No 3, eu não sei, assim... Parece que é coisa que a gente já tinha visto antes, sabe? É. Foi o terceiro, né? Eles estavam tentando refazer o sucesso do primeiro... Tentaram no segundo, não deu certo... Aí, se tentaram uma terceira vez, também não deu certo... Não, mas o curioso é que o segundo foi a maior bilheteria dos 3, né? Ele gastou mais, mas também foi um negócio gigantesco... E o 3 é o mais caro... O hype foi um negócio gigante, assim... É. E o 3 foi o mais caro e o menos arrecadou. Por causa do 2. Foi. Obviamente. Aquelas cenas partindo pro final, lá... Aquilo deve ter ficado muito caro, meu... O Superman misturado com o Dragon Ball, lá... Aquilo visualmente, lá... Muita grande envolvente. Porque ali, realmente, é perfeito, ali os efeitos, né? Não tem, assim... Não tem o efeito bonecão, por exemplo, no 3. Não, você não vê. É um negócio mais lapidado, assim... Você consegue perceber. Aquela luta que um monte de agentes emitem no final, lá... É bem feito. É maneiro de assistir. Bem legal. Só no finalzinho do 2, ele conhece o criador, lá... E aí? E o... Ah, uma coisa que eu acho legal no 3 é ele ficar cego também. Eu acho interessante isso aí. Ah, é. Que aí eles vão pra missão final. Não afeta muito, né, o Neo ali. Não afeta muito a performance. Aí o maior mistério do Matrix 4... O Neo não vai estar cego se ele voltar, né, gente? Ah, acho que não, né? Você acha que vai? Não, né? Acho que não. Ele vai estar... Ah, a Trinity, ela morre, ela tá no elenco? Quer dizer que eles vão ressuscitar a Trinity? O que você acha que eu vou fazer com ela, Marcos? Eles vão trazer ela como um programa super avançado. Uma nova inteligência artificial. Ah, bem isso aí. E o que vocês acham do final? Que não é o final mais, né? Aí que tá, já não é mais final, né? Ah, eu acho que nunca foi um final, cara. Eu acho que sempre deixaram meio aberto ali. Caso estivesse precisando de uma grana, fazer outro filme. Ah, o filme deixa claro que o Neo vai voltar, né? Sim. Fica uma deixa enorme, assim, pra ele voltar e... E não tá resolvido porque a Matrix continua, né? Então algum problema pode ter a qualquer momento, assim. Uma coisa consistente dos três filmes é o... O Neo como o Messias, né? Que ele tem o despertar dele no primeiro, no segundo ele sai pra espalhar a palavra. Ele é o personagem que vale a pena mesmo, cara. É, no terceiro ele fica com a promessa de que ele vai voltar um dia. É. Ele faz o sacrifício. O Messias no terceiro, mas... Ele vai voltar, né? E uma coisa que eu fiz que eu não tinha feito também, no finalzinho aí, foi ter assistido o Animatrix, cara, inteiro. Você acredita que eu assisti esse filme e eu não lembro absolutamente nada deles? Cara, a primeira história tem a ver com... É o filme. Que é a... Quando ele se descobre que... É a que aparece, né? Hã? É aquela que se passa na sala de aula com o menino na escola ou não? Não. A primeira é da Osiris lá, que eles vão fazer um... Estão lá numa missão lá e eles descobrem que os... Que os sentinelas estão indo lá. Ah, tá. Aí eles mandam o recado. Aí nisso que no 3 aí que eles descobrem por que que eles estão... Entendeu? Cara, a melhor história pra mim, cara, no Animatrix é a história do... Da menina que perdeu o gato lá. Não sei se vocês lembram disso aí. Aí lá no Matrix, no primeiro Matrix... Não, eu lembro pouquíssima coisa do Animatrix, assim. O legal dessa história que eu tava falando é que a melhor história é a do gato. Porque assim, lá no primeiro Matrix, eu não sei se vocês lembram, que eles tinham falado que fantasma, vampiro, essas coisas seriam defeitos ali, né? Ah, sim. Não sei se vocês lembram disso aí. É legal. E aí esse filme, a menina vai atrás do gato e aí tem uma molecada lá, uma vagabunda lá, que tá lá jogando pedra lá, umas coisas assim. Ele fala, ah, eu vi seu gato ali naquela casa, só que aquela casa é mal assombrada. Aí quando eles chegam lá, tem todos os defeitos da Matrix naquela casa, entendeu? Tipo, eles voam lá e tal. Aí vem uma equipe de segurança lá pra derrubar a casa. Pra mim, essa foi a melhor história, cara. Foi a mais interessante, assim, porque... A ideia é boa. A ideia é boa. Tipo, explorou mesmo ali, só que com uma história simples, só que deu um... É interessante. Eles fizeram uma animação com o Batman no mesmo formato, né? É. Mais alguma coisa, gente? Alguma pincelada a mais aí? Tem um jogo de videogame do Matrix que fez certo sucesso, assim, só que eu não joguei, né? Só pra falar que tem um jogo de videogame, né? Que ele foi badaladinho, assim, na época. Saiu pro Play 2. Você lembra disso, Bruno? E se passava no universo do Matrix mesmo. É, um jogo de tiro, assim, e tal. O joguinho fez sucesso na época. Eu acho que eu tive, mas não lembro nem como que era. Teve quadrinhos do Matrix também, né? Dezenso de Off-Dow, que um cara... Fudido. É, o quadrinho não ia. Então é isso, galera. A gente... Não sei. Tem mais alguma coisa? Não, né? Acho que... A gente deu pra falar de tudo. A gente não falou muito bem das continuações, mas... Na verdade, o primeiro Matrix é um grande clássico aí. E eu acho que quem não assistiu... Porque tem gente que ainda não assistiu, né? Eu acho incrível isso. Tem que assistir. O meu amigo Andrew não assistiu, cara. O Andrew... Você conhece o Andrew, né? Você conhece, né, Adriano? Aí, Andrew, se você estiver ouvindo, seu vagabundo, vai assistir Matrix. Ah, eu coloco... Eu coloco a molecada pra assistir, assim. A gente não pode falar aqui de colocar o filme inteiro, assim. Então a gente coloca pedaços, né? Eles assistindo. E é isso, galera. Valeu aí terem ouvido aí a respeito de Matrix, um pouquinho do Ken Reeves e do filme de 1999 que revolucionou o cinema. Matrix, um filme que eu acho excelente. Eu acho que o pessoal aqui também acha excelente. Valeu, Adriano. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até. O Adriano vai voltar aí. Vai voltar aí, daqui a pouco aí. E o Bruno que estará com a gente depois aí. É isso aí, galera. Valeu, hein? Valeu. Obrigado, um abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.